Fala pessoal, vamos dar uma olhada então no Bitcoin que continua aqui dentro desse padrão, esse triângulo aqui que é um padrão de continuação, de tendência. A gente vai ficar atento aqui, vou mostrar para vocês as regiões importantíssimas de suporte que a gente tem que segurar aqui para evitar um desastre para o Bitcoin, tá bom? A gente vai dar uma olhadinha aqui nessa estrutura que a gente pode olhar, o que está em jogo para o Bitcoin aqui agora, tá? Vamos também falar aqui sobre a SPK, sobre o início do dólar que eu estou de olho aqui agora, tá? Só comentar para vocês brevemente sobre isso. Vamos olhar também aqui a manipulação aqui do mercado futuro, tá pessoal? O que a gente pode esperar aqui, olhando os indicadores aqui do TRDR, onde estão as ordens para o Bitcoin até agora, nesse momento, tá? E também, pessoal, onde está a liquidez para o Bitcoin, tá? Isso aqui é importante mostrar para vocês também, o que eu estou de olho aqui agora para o curto prazo para o Bitcoin. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Então, vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin. Não se esqueçam de deixar aquele like para apoiar, isso é muito importante também. Comente aí embaixo se você está achando as análises, para mim é muito importante ter o feedback de vocês, tá? Então, assista até o final, que eu vou mostrar para vocês aqui pontos importantes aqui, onde está a liquidez para o Bitcoin no curto prazo também, o que a gente pode esperar aqui para as próximas horas. O que é mais importante, pessoal, vocês entenderem aqui, tá? Tem que ficar claro para vocês, é que a gente está aqui nessa fase de lateralização, na formação desse triângulo aqui, que é um padrão aqui no diário, é um padrão de continuação de tendência, tá, galera? Então, isso que a gente tem que entender aqui agora, onde a gente está, é uma visão, digamos assim, um pouquinho mais macro aqui do Bitcoin, tá? Então, é o seguinte, a região que a gente tem que ficar de olho aqui agora, a importantíssima é o diário nos 38 mil dólares, tá, galera? Se a gente romper isso aqui com o volume, tá, e fechar candle do diário abaixo dos 38 mil dólares, a gente vai ter que começar a buscar venda no Bitcoin aqui, tá? Então, para essa venda aqui acontecer, a gente tem que realmente ver esse rompimento com o volume, fechar o candle do diário aqui abaixo dos 38 mil dólares e esperar aqui, pessoal, tá? Na minha opinião, um pullback aqui do Bitcoin em regiões de resistência, a gente tem um VPDR, inclusive, aqui, ó, é resistência para o Bitcoin nessa região, então a gente pode vir aqui, voltar aqui e testar essa região, e aqui sim pode ser a melhor venda para o Bitcoin, tá, se isso aqui acontecer. Então, não adianta a gente querer adivinhar para que lado o Bitcoin vai ir aqui agora, a gente tem que esperar, né, o mercado se decidir e a gente vai reagir, né, baseado no que o mercado fizer, né, decidir. E, para mim, essa venda aqui ocorreria se a gente perder essas regiões aqui dos 38, tá, fechar no diário abaixo com volume e a gente faria, então, um reteste aqui, fazer uma, buscar a venda, tá, galera? Então, é isso que eu estou de olho. Então, galera, vamos olhar aqui os dois cenários primeiro aqui de novo no macro, para situar vocês onde a gente está, né, se a gente perder essa região dos 38 aqui, conforme falei no diário, a gente tem potencial para o Bitcoin buscar o quê aqui, tá? Eu estou de olho mais nisso aqui, ó, nesse alvo aqui, tá? A gente tem, então, desse, dessa pernadinha que a gente fez aqui por último, tá? Então, a gente rompendo essa região aqui, a gente poderia buscar aqui, a casa aqui próximo aí, ó, dos 27.500, 28.000 dólares, tá? Então, a gente perderia esses fundos aqui, né, isso aqui, com certeza, faria aqui um, daria muita liquidação para o Bitcoin aí, né, liquidação dos longs, stop loss aqui, com certeza está gente vendendo desesperado Bitcoin nessa região, tá? Então, fique atento isso aqui. Obviamente, se isso aqui acontecer, pessoal, não vai ser uma porrada só, tá? Não acredito ver um super dump aqui para o Bitcoin, isso aqui não acredito, tá? A gente não tem um open interest aí, né, o mercado não está extremamente alavancado, enfim, não é para isso, mas se a gente ver esse comprimento aqui, a gente pode buscar para o back-se em venda, tá? Então, a gente vai ter que, e obviamente, esse padrão aqui pode acabar formando outra coisa, tá, pessoal? O triângulo pode acabar formando um retângulo aqui também, tá? Então, fiquem de olho aí. Inclusive, no 4 horas a gente tem aqui, ó, no 4 horas a gente tem um suporte dessa linha aqui, ó, tá? Então, a gente tem um toque aqui, toque aqui, a gente tem um suporte também, se a gente perder essas regiões aqui dos 37.500, aqui a gente tem suporte nessa região, região dos 35.600, tá? Então, a gente tem que ficar de olho também que a gente pode acabar formando aqui um padrão aqui, né, nesse, no gráfico 4 horas, que é um gráfico importante que vários traders usam também, tá? Voltando aqui para o diário, se a gente pegar força com o Bitcoin, tá? Que eu gostaria muito de ver isso, a gente pegando força com o Bitcoin, se a gente romper os 45, galera, tá? Daí o Bitcoin iria aqui, né, a gente poderia medir esse alvo assim, ó, tá, desse, desse, esse padrão aqui desse triângulo, isso aqui levaria o preço para caso aí próximo dos 50 e, ó, quase 54 mil dólares, tá? Eu ficaria de olho daí nesse caso, nesse cenário aqui, rompimento, é a mesma, a mesma coisa, tá? A gente tem que esperar romper aqui o diário 45 mil dólares para cima, né? Espera romper aqui, a gente faria uma, uma, uma retração, né, e nível de retração com suporte, a gente poderia buscar, né, uma compra, tá, galera? Daí eu ficaria de olho nessas regiões Fibonacci aqui, ó, tá? Dessa queda toda aqui, dessa pernada que a gente fez, tá? Topo, fundo, eu ficaria de olho nessas regiões aqui, essa região aqui de 55 mil dólares, tá? Essa aqui seria a região que a gente poderia ficar de olho para comprar em regiões aqui embaixo, né, nessa região próximas 45 e tentar fazer a venda aqui nos 55 mil dólares, tá? Então são os dois trades aí mais macros que eu diria para vocês aí que a gente poderia tentar buscar, tá? Mas a gente tem que esperar a confirmação do diário aí, tá, pessoal? Isso é muito importante, volume entrando e confirmação aí no fechamento de candle, tá bom? Sem isso, não tem muito o que a gente fazer porque a gente pode aqui ainda, né, formar uma outra figura, se a gente pode virar, a gente pode fazer uma região de Spring e virar aqui um e-coffee, então, galera, é complicado, tá? Tá bem complicado mesmo aí. Não se afobem aí olhando o gráfico, a gente fica olhando o gráfico e o preço caindo e já quer entrar num short, né, um short aqui desesperado. Inclusive, vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui, ó, olha só, vamos puxar esse gráfico aqui de uma hora, mostrar para vocês aqui esse candle aqui, ó. Pode ser até uns 15 minutos, vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. O que é isso aqui, galera? Olha esse candle aqui que a gente teve, ó, um baita, né, um volume aqui, cortou para baixo e para cima aqui. Por que, galera, que a gente viu isso aqui acontecendo? Subiu aqui tão forte o Bitcoin, ó. Por que, galera, se a gente puxar aqui a liquidação, ó, as pontas de liquidação, a gente vai ver que essa região, vou dar um zoom aqui para vocês mostrar o que aconteceu. A gente aqui, ó, teve muito short entrando aqui, short de alavancagem 50 vezes, 100 vezes aqui o pessoal shortando o Bitcoin, tá? O pessoal vê o preço caindo e começa a entrar em short desesperado, entendeu? Só que o mercado vai lá e faz o quê? Ele dá uma porrada para cima só para pegar o teu stop e te liquidar. Então, não saia entrando em operação. Está vendo o candle caindo ali? Pô, vou apertar o botão aqui de short 100 vezes ou de long 50 vezes. Espera o mercado dar a confirmação para vocês aí, né? Muita cautela, tá, pessoal? Para vocês não serem armadilhas aqui desse tipo de coisa, tá? Então, isso aqui é incrível, ó, essa ferramenta mostra exatamente que a gente viu muita liquidez entrando nessa região, né, short de 50 e 100 vezes, o preço vai, né, buscar essa liquidez aqui, tá? Vou comentar daqui a pouquinho mais aí sobre a liquidez, tá, galera? Deixa eu ver que mais tem para o Bitcoin para vocês aqui, antes que eu esqueça, tá? Então, é, caras, eu acho que basicamente é isso, tá, em relação ao Bitcoin, não tem muita novidade. É importante vocês ficarem cientes também aqui, ó, voltar para o 4 horas, que a gente perdeu essa região aqui de 618, tá, dessa pernada que a gente fez aqui, ó, acabamos retraindo, né, e a gente foi testar aqui essa região de 618, não conseguiu ficar acima, então, o cenário mais aí plausível seria a gente realmente fazer aqui fundos abaixo dos 37, tá? Esse aqui seria o cenário, assim, que seria o mais da análise técnica a gente fazer aqui realmente no Death Cat Bounce, tá bom? Então, a gente tem que ficar de olho aqui também, tá, galera? Mas esse padrão aqui eu estou gostando um pouquinho de ver, tá, esse padrão aqui eu estou gostando de ver, que é um padrão aqui, ó, esse padrãozinho, é um conezinho sendo formado aqui também, tá? Então, isso para mim dá um pouquinho de esperança que a gente pode, é um padrão também de reversão aqui, que se a gente conseguir ficar acima da região aqui dos, ó, essa região dos 39.700, galera, tá, a gente pode sim, com o pimento dessa linha de tendência aqui, a gente pode buscar, né, a região, é isso aqui, ó, esse alvinho aqui também, tá, se a gente romper, tá, a gente poderia ir para casa dos 41.500 dólares de novo, tá, que é uma região que a gente tem muita negociação, tá, é uma região para a gente ficar de olho, tá, para se comprar, se comprar aqui nos 39.700 ou acima aqui dos 400, dos 4 mil, 40 mil dólares, a gente faria aqui vendas, né, na região dos 41.500, tá. Desculpa se está um pouquinho confuso, tá, galera, estou botando as ideias aqui, se você pode voltar no vídeo aí também, né, mas eu tento botar aqui a análise que eu estou de olho, né, depende muito aqui, eu fico analisando o gráfico no macro e vou passando aqui para tempos gráficos menores e ir buscando aqui oportunidade, tá, tentando ver possíveis cenários para a gente buscar aqui operações para o Bitcoin, tá, galera. Vamos olhar aqui então rapidamente onde está aqui, o que está acontecendo aqui no mercado futuro, tá, a gente vê aqui agora, pessoal, olha só, algo interessante, tá, que eu queria comentar para vocês, a gente viu agora que no curto prazo deu uma pequena melhorada aí no indicador de sentimento, a gente viu aqui o Open Interest subindo com o Long Short Ratio caindo aqui, tá, galera, então a gente bota a liquidez, mais liquidez acima aqui nesse momento, nesse curto prazo aqui, traz aqui um cenário positivo, mas a gente viu aqui muito, ó, a gente viu aqui o Long Short Ratio subindo nessa região, o preço aqui lateralizando, ó, nessa região aqui, tá, e a gente viu o Long Short Ratio subindo aqui, tá, então isso aqui deixa a gente um pouquinho apreensível, mas aqui agora no curto prazo a gente viu esse aumento do Open Interest, que a gente precisa ver, com o Long Short Ratio caindo, isso aqui deixa o, né, bota a liquidez acima para o mercado buscar, tá, então no curto prazo aqui, acho que a gente poderia ainda ter uma expectativa de ver o Bitcoin testar a região dos 40 mil dólares, tá, que inclusive está subindo aqui agora nesse momento, tá, galera, mas assim, o mercado está muito complicado aí, porque qualquer notícia que sair aí muda tudo, tá, galera, então, estou dizendo para vocês que eu estou de olho aqui agora, eu acho que a gente tem que ficar de olho mais nesse, nesse triângulo aqui, tá, no curto prazo aqui, acho que é um pouquinho difícil, nas próximas horas aí, operar no gráfico de 15 minutos, uma hora aí, acho que tem que ter muita experiência nesse momento, porque, alvos extremamente curtos, tá, porque realmente o mercado, qualquer notícia que sai aí, né, impacta diretamente aí no preço, tá bom, é como está, como está mercado nessa situação aqui agora, tá, galera. Em termos de ordens aqui, ó, a gente tinha, né, algumas ordens aqui em cima de resistência, o preço foi aqui buscar essas ordens aqui, já retraiu, tá, mas não temos muita novidade aqui agora no, em termos de ordem para o Bitcoin, tá, vamos puxar aqui o TRDR, a gente pode ver, isso aqui flutua muito, tá, vou dizer para vocês aqui agora, mas, enfim, agora a gente tem mais venda do que compra aqui no 1%, e tendo 2,5% aqui, a gente tem agora bem mais venda no 2,5% aqui do que, é, do que compra, tá, galera. O que que é interessante do Bitcoin aqui é que a gente tem mais liquidez agora no curto prazo acima, tá, galera, então, para mim, que nem eu falei para vocês, não me surpreenderia o Bitcoin buscar aqui a casa próxima aí dos 40 mil dólares aqui, ó, para voltar a testar essas regiões, porque a gente tem mais liquidez aqui em cima, tá bom, então, obviamente, a gente não pode operar só em cima disso aqui não, tá, galera. Para mim, o Bitcoin está numa região do suporte, tá, a, 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 esse pequeno está se definindo, está definindo ele que vai fazer, então, o Bitcoin pode sim, né, respeitar esse suporte e buscar regiões aqui, essa liquidez aqui acima, tá, então, ah, esse indicador aqui tem funcionado muito para mim aqui, a gente tem liquidez abaixo, o Bitcoin vai lá e pega essa liquidez abaixo, agora a gente botou liquidez acima e vai pegar a liquidez acima, ele fica aqui nessa região até a gente ter uma definição no mercado aí, né? E acho que essa definição pode vir na próxima semana, tá, galera? A gente pode ficar mais tempo aí dentro desse triângulo aí chatinho, beleza? Inclusive aqui na BitMEX também a gente tem mais liquidez acima, tá? Então não me surpreenderia que o Bitcoin subindo pra pegar essa liquidez também aqui agora no curto prazo, tá bom, galera? Eu acho que é isso que eu tenho pra vocês aqui basicamente, pessoal, tá? Vamos olhar aqui então a SP500 que eu acho que eu não comentei, né? Se eu tô um pouco esquecido aqui, acho que não comentei pra vocês a SP500 não. A SP500 aqui a gente tá abaixo dessa região de suporte, tá? A gente caiu aqui, perdeu essa região essa região de suporte dos 4.200 aqui, essa linha tá aqui nos 4.270 pontos, né? Então essa linha aqui é importante, a SP500 tá com tá aqui lutando aqui na beira do precipício mesmo, tá, galera? Então a gente tem que ver o que vai acontecer. A coisa não tá aparecendo muito boa não, porque a gente vai ter aí, né, semana que vem a questão do aumento de juros, provavelmente isso vai acontecer, devido à inflação, a inflação tá extremamente aí, vai sair um resultado péssimo da inflação aí, a gente até saiu aí dos índices de preços, né? Então a expectativa é ver esse aumento da taxa de juros, né? Se é que já não tá precificado isso aqui também, né? Então a gente vê esse aumento da taxa de juros e o cenário de guerra que pode piorar, a gente tem que torcer realmente pro mercado pra guerra, né? Não só pro mercado, mas guerra nunca é bom, né? A gente tem que torcer que esse conflito aí termine logo, né? Seria muito bom pra gente acabar com, com, né? Encerrar com essa matança aí, né? Perda de vidas que não tem muito a ver com o conflito ali, infelizmente, né? E... Então isso aí é muito bom a gente ver esse fim do conflito pro mercado dar uma respirada aí, porque a gente tá preso aqui até uma definição maior, tá bom, galera? Então acho que é isso, espero que tenha ajudado alguma coisinha pra vocês aí, tá? Ver se amanhã eu volto a fazer aqui um vídeo, tá, galera? Eu ando assim ainda bem cansado, não sei explicar pra vocês o que tá acontecendo, achei que já deveria ter passado, já faz mais ou menos aí cerca de, né? Duas semanas que eu peguei covid, tentando me recuperar ainda, mas tem dias que eu fico bem ainda cansado, sabe? Sem vontade de... Sem energia pra poder sentar aqui na cadeira, trabalhar, enfim, tanto que ontem não consegui nem operar, fazer nada, tá bom, galera? Então, mas eu desejo pra vocês aí muita saúde, muita disciplina aqui agora e que vocês consigam fazer bons trades aí, mas tome bastante cuidado que o mercado tá um pouquinho perigoso aí, tá bom, galera? Então um abraço pra vocês, a gente se vê aí amanhã, tá bom? Um abraço, valeu! e aí 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 e aí